Muito boa noite, obrigado pela audiência prometida devido o Banco de Poupança e Crédito, mais conhecido por BPC, está a atravessar uma fase menos boa, de resto foi analisado no passado dia 23 de maio, aqui no Direto ao Ponto do Jornal da Zimbo, pelo jornalista e comentador residente Carlos Ado de Carvalho, dando conta de que o Banco entrou para a história da banca angolana e da finança angolana como sendo o pior banco da história de Angola independente. Nós convidamos o Presidente do Conselho de Administração deste Banco de Capitais Públicos, André Lopes, é o nosso convidado, está exatamente há um ano à frente do BPC, e os nossos agradecimentos por ser aceitado o nosso convite. O senhor lidera um banco mau, porque é que o BPC é um banco mau? Muito boa noite, antes gostaria de agradecer o convite e a oportunidade que nos é concedida para falarmos do BPC, sobretudo dirigir os agradecimentos aos telespectadores da Zimbo e, em particular, os clientes do BPC, para, durante alguns minutos, falarmos da vida do banco. O BPC não é um banco mau. O conceito de banco mau tem a ver com as circunstâncias em que, na instituição financeira bancária, devido ao facto de ter um conjunto de ativos tóxicos, se decide pela segregação desses ativos para, então, serem geridos por uma determinada instituição. Na verdade, no limite, se tivermos que considerar aqui banco mau, será a recrédito que irá ficar com os ativos maus do BPC, mas não o BPC. O que fica no BPC é um banco saneado, um banco que se pretende viabilizar e, por isso, não é banco mau. Não acha que um banco, com mais de mil milhões de dólares de prejuízo, seja um banco mau? Pois, o diagnóstico que nós fizemos, de facto, identificou essas grandes necessidades de capitalização. A partir do momento em que os acionistas decidiram recapitalizar e reestruturar o banco, iniciando pelo saneamento dos seus ativos, aquilo que nos interessa será, se, de facto, com essas medidas, com o plano de recapitalização e reestruturação que foi aprovado pelos acionistas, se é ou não possível recuperar a situação. Eu devo dizer que a história no mundo é preen de algumas situações desta natureza. Bancos que, por circunstâncias diversas, estou recordado da crise do subprime, foi exatamente caracterizada, em determinado momento, por força da alavancagem que alguns bancos tinham nos seus balanços, acabaram por ter ativos tóxicos que, por força da implementação também de requisitos de regulação, tiveram que constituir provisões para fazer face a esse crédito mau, resultando daí, como é evidente, necessidades gritantes de capitalização. E estes processos, que ocorreram em muitas geografias, acabaram por dar lugar a um conjunto de soluções. Muitas delas foi transformar aquele banco em dois, um banco mau e um banco bom. O banco bom continua o seu percurso, o banco mau trata de recuperar os ativos tóxicos. E houve outras soluções que não passaram por esse caminho. Portanto, incluíram uma solução que consistiu na reestruturação do próprio banco, com a entrada de capitais para o seu relançamento e a sua viabilização. O que vai acontecer no BPC é um pouco o que eu disse inicialmente. Ou seja, todos os ativos que a atual administração entendeu que poderiam, no âmbito desse plano de reestruturação e recapitalização, ser repassados para recrédito, isso vai acontecer. E o banco vai ficar com aqueles ativos que nós entendemos que permitem viabilizar o banco. O que o senhor já fez desde que chegou ao banco? Está exatamente há um ano, a frente do BPC. O que é que já fez no banco para mudar a imagem do banco? Já fizemos muitas coisas. A primeira coisa que fizemos foi um diagnóstico. Um diagnóstico que, a par do exercício que havia sido determinado pelo Banco Central de avaliação da qualidade dos ativos, determinou um conjunto de necessidades de recapitalização do banco. Portanto, as demonstrações financeiras de 2019 refletiram exatamente esse diagnóstico. um banco com necessidades de capitalização. Portanto, em função disso, dos resultados desse diagnóstico, nós estruturamos um conjunto de objetivos para reestruturar o banco. E o primeiro dos objetivos foi exatamente desalavancar o balanço. Ou seja, reestruturar os seus ativos. O segundo objetivo, o grande objetivo, foi tratar de encontrar um conjunto de medidas que permitissem otimizar a estrutura de custos do banco. Um terceiro grande objetivo, que também está plasmado no plano de recapitalização e reestruturação, foi o de nós estruturarmos, digamos assim, a otimização de um sistema de controle interno e do modelo de governação. E, finalmente, a transformação estratégica. Portanto, este foi o primeiro passo. elaboramos o plano de reestruturação, que tem um conjunto de medidas. Poderei depois elencar algumas delas. E, mais do que isso, iniciamos um processo de tomada de um conjunto de medidas que permitissem resolver algumas das situações que nós identificámos e que, do nosso ponto de vista, careciam de uma intervenção imediata para melhorar o sistema de controle interno, o modelo de controle operacional, de forma a reduzirmos o risco operacional. E, neste sentido, implementámos um conjunto de medidas que permitiram, exatamente, que algumas operações que normalmente eram realizadas nas agências passaram a ser feitas no back-office do banco, nas unidades de estrutura de apoio, de forma a permitir ter um maior controle, uma maior eficiência na realização das operações. Além disso, também tratámos, como é evidente, de aprovar as demonstrações financeiras de 2019, que são a nossa responsabilidade. Iniciámos, mais recentemente, a reestruturação do modelo que nos vai conduzir à otimização dos custos. Nomeadamente, atuando sobre os principais contratos de prestação de serviços, estamos a iniciar um processo de abertura de concursos públicos para contratar a maior parte dos nossos fornecedores de serviços. Estamos também a contratar, vamos publicar nos próximos dias, um anúncio para a abertura de um concurso público que tem em vista contratar uma entidade que vai ajudar-nos a organizar a nossa área de segurança dos sistemas de informação. E já lá chegaremos, porque é dos bancos onde há mais burlas dentro do sistema financeiro nacional, mas eu pergunto-lhe em relação à dívida que o BPC encontrou junto do Banco Nacional de Angola. Curiosamente, é o regulador do sistema bancário. Quando é que vão liquidar a dívida que têm para com o Banco Nacional de Angola? De acordo com o plano de recapitalização e reestruturação, o conjunto de instrumentos que fazem parte desse processo vão ser utilizados exatamente para lançar o Banco. E parte desses instrumentos vão ser utilizados exatamente para sanear toda a dívida que o Banco tem. Portanto, não só a dívida junto dos principais fornecedores, dívida junto do sistema financeiro e também a dívida junto do regulador. Portanto, a linha de financiamento contraída junto do Banco Nacional de Angola, de acordo com o plano de recapitalização e reestruturação, será regularizada no do curso deste ano. Assim está previsto nesse plano, bem assim como um conjunto de outras responsabilidades que, inclusivamente, já se iniciou o processo do seu saneamento. Mas o que é que deveria ter sido feito pelo Banco Nacional de Angola para que não se atingissem os níveis que se atingiram no BPC? Como? O que é que, digamos, deveria ter sido feito pelo regulador, neste caso o Banco Nacional de Angola, para que não se atingissem os níveis que se atingiram no BPC? O que devia ser feito, acho que o Banco Central fez, exatamente fazer uma avaliação da qualidade dos ativos, foi feita no ano passado, iniciada em finais de 2018, os resultados foram divulgados no final do ano passado, que permitiu exatamente o Banco Central identificar as medidas que deviam ser implementadas pela instituição, no sentido de ela poder continuar a operar. Além disso, o Banco Central também introduziu um conjunto de instrumentos que obrigaram, nos últimos anos, o Banco a reforçar os seus níveis de provisões. Portanto, há aqui um conjunto, e o próprio modelo de supervisão também tem estado a mudar. Não só dirigido ao BPC, mas dirigido a todo o sistema bancário. Penso que, desse ponto de vista, e a partir do momento em que o Banco Central conseguiu, de facto, fazer a avaliação da qualidade dos ativos, foram criadas condições para o Banco Central conhecer profundamente a estrutura financeira e econômica de cada uma das instituições financeiras e tomar medidas no sentido de exigir que elas apresentassem um plano de ação com vista a ultrapassar os problemas que foram identificados. Relativamente ao BPC, esse exercício identificou um conjunto de necessidades, nomeadamente a própria recapitalização, que é o substrato do plano que nós apresentamos e foi aprovado pelos acionistas e, no final de fevereiro, foi partilhado com o Banco Central. Portanto, este plano prevê que o resto de salvabilidade e os fundos próprios regulamentares, que em 31 de dezembro ficaram negativos por força desse exercício, possam ser, neste lapso de tempo, até o final deste mês, se as medidas do plano forem totalmente implementadas, sejam recuperadas, então, e alinhadas àquilo que são as exigências do Banco Central. Nomeadamente, o relacionamento deve ter um mínimo de 10%. 10%. O doutor, há pouco falava da reestruturação e eu agora pergunto-lhe também em relação à recapitalização do banco. Já foi submetido e aprovado pelo Banco Nacional de Angola? Sim. O processo de capitalização foi apresentado em simultâneo com o processo de reestruturação. Ou seja, o nosso plano de recapitalização e reestruturação, na verdade, é um plano único, que tem medidas de capitalização, medidas de reestruturação, medidas de saneamento, medidas de otimização dos custos e algumas medidas de reforço do modelo de governação. Portanto, quando, em fevereiro deste ano, depois dos acionistas do banco terem aprovado esse plano, nós partilhamos com o Banco Central o conjunto de medidas que estavam elencadas no plano com vista a recuperar aquelas insuficiências que foram identificadas no exercício de avaliação da qualidade dos ativos, nomeadamente a reestruturação dos fundos próprios e o restabelecimento do rastro de salvabilidade. Há pouco falava da recrédito, atendendo que quase a totalidade do crédito será repassada a recrédito, que tipo de banco é que nós vamos ter no futuro em matéria de apoio à nossa economia? Bem, o BPC tem já neste momento algumas iniciativas creditícias viradas para o apoio à economia. Portanto, nós temos uma linha de financiamento resultante de um acordo que estabelecemos com o Banco Africano de Desenvolvimento, que está disponível para a economia. Além disso, e partindo do pressuposto que este processo de desalavancagem do balanço venha a ser realizado, passemos a ter ativos de melhor qualidade, o plano de reestruturação prevê que, paulatinamente, o BPC retome a sua função creditícia. Portanto, à medida que nós formos com os ativos que recebemos da recapitalização, gerando, criando valor na instituição, naturalmente a instituição vai ter de assumir a sua verdadeira missão. A missão de qualquer banco comercial quer conceder crédito à economia e às famílias. Portanto, este é o nosso principal propósito. Neste momento o BPC está sem liquidez e com, digamos, a dimensão do passivo. Como é que se vai aguentar o banco até a recapitalização pelo Banco Nacional de Angola? Não, a recapitalização é feita pelos acionistas e já está em curso. Devo dizer que... Agora, mais um acionista. Exato. A recapitalização prevê a entrada de um novo acionista, que será o IGAP. O IGAP entra com uma participação para, então, incluir-se na lista dos acionistas do banco e esses recursos irão necessariamente contribuir para a melhoria dos níveis de liquidez. Nós temos um plano de recapitalização e reestruturação que, por força também das elevadas necessidades de capitalização que foram identificadas pelo AQA, um bilhão e seis mil milhões de quanzas, dificilmente poderíamos, num curto espaço de tempo, proporcionar essa recapitalização. E, então, fazendo uso a um normativo aprovado por Basileia III, nós decidimos diferir essas necessidades de capitalização em três anos. O que quer dizer que, neste primeiro ano, e baseado no pressuposto da recuperação dos fundos próprios de forma a colocá-los a um nível mínimo regulamentar, que, como sabe, são 7,5 mil milhões de quanzas, e também, repor o raço de mobilidade, identificamos as necessidades mínimas de capitalização que eram necessárias para este ano. Então, a recapitalização deste ano vai ser aquela que nós entendemos minimamente necessária para atingir esses dois objetivos, raço de solvabilidade e fundos próprios. E, à medida que formos atuando sobre a atividade do banco, vamos avaliando o desenvolvimento e o desempenho do banco e isso pode, eventualmente, permitir que as necessidades que hoje, se tivéssemos que recapitalizar o banco na dimensão dessas necessidades, seriam, no montante que referi, possam, eventualmente, não vir a ser necessárias no seu todo. Vai depender muito do desempenho, mas, de qualquer modo, deixar aqui claro que o nosso plano de recapitalização e estruturação não vai, no primeiro ano, resolver todos os problemas de liquidez e mesmo de rentabilização, uma vez que, em 2020, nós estamos a prever ainda ter prejuízo, mas, paulatinamente, e, principalmente, à medida que vamos, que formos, reconhecendo nas demonstrações financeiras as imparidades que não foram transferidas todas para os resultados, nós vamos, então, conhecer um banco que começa, paulatinamente, a ser rentabilizado. Quero saber melhor, quando falava, portanto, aqui dos rácios, que são muito baixos dos limites regulamentares definidos, destaca aqui a solvabilidade da instituição, que, como disse, apresenta 2019 valores negativos, menos 11%, creio, sendo que o limite, como disse há pouco tempo, é de 10%. 10% positivo. 10% positivo. Isso significa dizer que o Banco não se vai levantar tão cedo. Não. Isto significa dizer que, com as medidas de recapitalização que nós temos equacionadas no nosso plano, está previsto, e, de resto, não podia ser de outro modo, o plano de ação que nós entregámos ao Banco Nacional de Angola exigia, exatamente, que ele fosse composto por um conjunto de medidas que permitissem recuperar o rácio de solvabilidade, como eu disse há pouco tempo. Por isso, a nossa perspectiva é que, implementadas as ações de capitalização, portanto, os acionistas estão já, como disse há pouco tempo, a realizar o processo de entrega dos títulos destinados à capitalização do Banco, é nossa, digamos, perceção que, ainda no final deste mês, o rácio de solvabilidade do Banco vai estar no mínimo regulamentar. Mas é um prazo dado pelo regulador, no caso do Banco Nacional de Angola? Sim. Portanto, nós pensamos que as necessidades de capitalização que estão identificadas para este ano estão na ordem dos, como temos estado a referir, na ordem dos 560 mil milhões. Estes 560 mil milhões são em títulos do Tesouro e essa capitalização, logo que aconteça, vai permitir recompor dois indicadores, o rácio de solvabilidade e os fundos próprios. Pois bem, vamos incluir agora na nossa conversa uma peça, um trabalho feito pela TVZ e o propósito do governo que o senhor tem no BPC, se, de facto, é o governo que o senhor quer, de modo a que possa restituir a boa imagem do BPC. Com André Lopes foram nomeados administradores executivos Vitor Cardoso, Cláudio Macedo, Emanuel Leopoldo e Marília Viana Passas, bem como Ismael Martins e Silvio Custódio para Presidentes da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal, de acordo com um comunicado do Ministério das Finanças enviado em redações. A Mesa da Assembleia Geral tem Pedro Felipe como Vice-Presidente e Daniel Fio reconduzido como Secretário, enquanto o Conselho Fiscal passa a integrar como Vogais Raul da Silva, que transita da Mesa da Assembleia Geral e Alexandre Manuel. As exonerações atingiram o Conselho de Administração de 10 membros, além do Presidente, os administradores executivos Marília Viana Passas, que foi reconduzida, Pedro Pitagrois, Luís Fernandes, Óscar Rodrigues, Fernando Heitor e Teresa Agostinho, bem como os não executivos Jamília Prata, Júlio Correia e Nayolo dos Santos. As destituições também embarcaram a Mesa da Assembleia Geral, integrada por José Chivala, Raul da Silva e Daniel Fio, assim como o Conselho Fiscal, composta por Jorge Figueira e Silvio Custódio. Depois de Peixão Júnior ter sido afastado do BPC em outubro de 2016, no fim de uma permanência que se prolongava desde os últimos anos da década de 90, este é o quarto Conselho de Administração que passa pelo Banco. Conta-se o liderado por Zinho Batista entre outubro de 2016 e março de 2017, o de Ricardo de Abreu que se estendeu daí até junho de 2018, bem como o de Alcide Safeca que iniciou o mandato com a exceção do Ministro dos Transportes. Isso foi há um ano quando o senhor foi nomeado pelos acionistas. É uma boa equipa? Eu penso que sim. Foi a melhor equipa que nós podemos reunir para gerir o banco. uma equipa experiente com anos no exercício de funções de administração em outros bancos. Uma equipa que se tem revelado disponível e disposta a levar a cabo os desafios que se colocam ao nível da implementação do plano de reestruturação. É evidente que a equipa de administração não é sozinha aquela que vai, digamos, fazer acontecer o banco. Mas contamos para isso com o apoio não só dos restantes membros dos órgãos sociais, o Conselho Fiscal, inclusivamente temos também um presidente da Mesa de Assembleia Geral que tem sido bastante interventivo interventivo e o corpo diretivo. Portanto, o banco BPC é um banco bastante antigo, tem quadros de grande valia e nós entendemos que temos de facto condições de fazer um bom trabalho. O senhor já passou por vários bancos, Banco Ieto, Banco Queva, foi administrador do Banco Nacional de Angola, chegou a vice-governador do Banco Nacional de Angola. Pela sua experiência, qual deve ser o perfil, digamos, dos quadros séniores nos bancos à dimensão do BPC? Bem, nós temos, de facto, eu penso que um dos maiores desafios, se não mesmo o maior que temos, é o desafio da cultura organizacional. Eu penso que a administração tem a responsabilidade de, essencialmente, conduzir um processo que permita, através de programas de formação, de incentivo, melhorar a cultura organizacional e tornar, digamos assim, a atitude comportamental dos acionistas devidamente engajada com os objetivos da instituição. Por que o senhor aceitou o convite dos acionistas para liderar o banco com imensas dificuldades? São homens desafios, entendo que com a equipa que constituímos no início e, futuramente, com ajustes que podemos vir a fazer, tínhamos condição de realizar este trabalho e vencer este desafio. Portanto, entendemos que alguém tinha que aceitar este desafio, foi-nos colocado e temos estado e podemos dizer aqui a todos os clientes que nos estão a acompanhar que estamos fortemente engajados e decididos a levar a cabo todo este programa de recapitalização e de estruturação do banco que tem duas componentes importantes, como disse há pouco, a melhoria do controle interno e da cultura organizacional, temos também um programa muito ambicioso de modernização dos sistemas de informação do banco. Portanto, com os recursos financeiros aportados pela recapitalização, estamos a crer que, com a disciplina, engajamento de todos os colaboradores do banco, será possível vencer este desafio. Melhor do que eu, sabe que um banco é normalmente constituído por processos, pessoas e também placa tecnológica, qual é o setor mais débil deste banco que o senhor lidera? Eu não diria que seja o setor mais débil, eu penso que temos que olhar aqui mais uma componente positiva e, de facto, já disse aqui... O senhor Leidenter, que aos olhos da opinião pública, o mais débil parece ser o da área informática, por exemplo, tecnológica, por causa do excesso de burlas e de fraudes que existem internamente. As burlas e as fraudes, como chama, nem sempre são consequência da fragilidade, e debilidade dos sistemas informais. São também consequência disso em algumas situações, mas penso que os principais desafios são mesmo do lado comportamental. Mas a última foi relatada pelo próprio BPC, que fez uma denúncia pública de um seu quadro sénior que tentou burlar o banco. Pois, mas isso não foi consequência da fragilidade dos sistemas de informação, foi consequência, digamos assim, de uma atitude menos adequada, menos ética desse colaborador que, beneficiando das prerrogativas da função que realizava, iniciou um processo que poderia ter conduzido, de facto, à consumação de uma fraude. Mas o banco tem instituído um conjunto de instrumentos de alertas e de controlo que permitiram exatamente identificar esta atitude menos adequada desse colaborador e, no fundo, acabar por evitar que essa fraude tivesse ocorrido. Mas foi um valor muito alto, Sr. Presidente, 180 milhões de quanzas, se é tão fácil tirar assim, fazer uma transferência... Na verdade, os sistemas do banco, do ponto de vista daquilo que foi feito, podem, de facto, porque os sistemas são manipulados pelas pessoas, ou seja, os sistemas não funcionam por si sós. E, neste caso, tratou-se, digamos assim, do sistema de compensação de cheques. Portanto, é preciso não pensar que o colaborador chegou à tesouraria ou caixa e pegou em 180 milhões de quanzas para levar para casa. Não foi isso. Foi, de facto, um sistema que, através da utilização de cheques sem cobertura, se pretendia retirar esses recursos do banco. Portanto, e, rapidamente, os sistemas de alerta identificaram que aquela operação que visava retirar recursos não tinha, digamos, a sua respectiva contrapartida e, por isso, foi imediatamente identificada pelos nossos sistemas de alerta. O senhor prometeu há uns meses que iria processar os grandes devedores do BPC. Como é que está este processo? Nós tivemos, digamos, surpresas bastante agradáveis desse ponto de vista. De facto, no início de fevereiro deste ano, nós fizemos sair um comunicado público, através do Jornal de Angola, onde solicitávamos a todos os clientes devedores do banco que contactassem com um conjunto de agências que nós identificamos espalhadas pelo país, no sentido de regularizarem as suas responsabilidades creditícias. E, devo referir aqui que a resposta foi muito positiva. Portanto, inclusivamente, superaram as nossas expectativas e nós, em alguns casos, não tivemos capacidade para responder a tanta demanda de regularização e de reestruturação do crédito. Apareceram voluntariamente? Apareceram por força desse comunicado que nós colocámos no jornal. por isso, o processo, como dizia, foi, de facto, bastante positivo. Devo referir, inclusivamente, que nós anunciámos que, em 2019, recuperámos cerca de 47 mil milhões de quanzas. Este ano, também já recuperámos 8 mil milhões de quanzas e estamos a concluir a reestruturação de créditos no valor de mais de 71 mil milhões de quanzas. Portanto, essa reestruturação significa que os devedores apareceram, foram confrontados com as suas responsabilidades e o banco, baseado numa campanha que lançou a campanha Renascher, que permite um perdão de juros de mora praticamente na sua totalidade e uma percentagem dos juros vencidos, dependendo depois de quanto é que o devedor está disponível para aportar na fase de reestruturação, então temos estado aqui a desenvolver um processo de reestruturação que acabou por permitir-nos que, de facto, todos aqueles clientes que na altura não contactavam o banco ou tinham os créditos sem mora, regularizassem esse crédito. Além disso... Como é que se empresta 100 milhões de dólares a alguém sem garantia? Garantias existem, sabe que... O tipo de garantias para quem perde o crédito no valor de 100 milhões de dólares? Os créditos não foram conseguidos sem garantias. As garantias é que poderão ser mais ou menos facilmente mobilizáveis. Sabe que durante muito tempo uma garantia por excelência, nomeadamente para o crédito imobiliário, eram as hipotecas. Portanto, está mais do que provado que acionar uma hipoteca é um processo moroso. As livranças em branco também são, no fundo, garantias que também existem algumas dificuldades para elas serem executadas. No fundo, há aqui um conjunto de instrumentos que ultrapassam as capacidades dos bancos e que, por vezes, limitam a execução de determinadas garantias. o que nós temos estado a fazer é melhorar efetivamente essas garantias e, sobretudo, adequar a capacidade de reembolso à respectiva capacidade financeira do montuário. De nada valerá estar a definir um serviço de dívida em que o devedor tenha que pagar 10 milhões de quadras se a estrutura financeira desse fornecedor apenas lhe permite pagar 5. Então, o que nós estamos aqui neste exercício, de recuperação da carteira de crédito é exatamente ajustar o plano de reembolso, o serviço da dívida, a real capacidade dos montuários. E aqui estamos a falar quer de empresas como de particulares. Portanto, foi um exercício de facto que saldou positivamente. Pois bem, Sr. Presidente, vamos fazer aqui um curto intervalo. Estamos a conversa com a Presidente do Conselho de Administração do BBC, o maior banco comercial de capitais públicos no nosso país. Não sai daí, é um curto intervalo. E estamos de volta à nossa entrevista espial com o Presidente do Conselho de Administração do BBC, Banco de Poupança e Crédito, António Ander Lopes, já foi Vice-Governador do Banco Nacional, foi igualmente Administrador do Banco Nacional de Angola, passou já pelos bancos Kev e Eto. Está na qualidade de gestor número um do BPC, mas selecionou também a cadeira de gestão financeira na Faculdade de Economia da Universidade da Cofinete. Não tem saudades da Universidade? Devo dizer que é uma atividade bastante gratificante. Gratificante porque obriga-nos a desenvolver um esforço de atualização do conhecimento e por isso foi com alguma nostalgia que eu deixei por força de incompatibilidades profissionais, nomeadamente quando assumi funções no Banco Central, deixei de ser essa função académica, mas confesso que é algo que naturalmente está sempre nas nossas ideias e logo que as condições... Nem há espaço para conferências nem nada? Não, não, não. Infelizmente nós agora estamos focados para a função de gestores bancários e por isso temos estado de uma forma geral confinados a esse tipo de atividades. Já que falam em confinamento, o que a avaliação faz do estado da nossa economia em tempo da Covid-19? Bem... O que é que a banca deve fazer? A banca comercial? Bem, o Banco Nacional de Angola e o próprio Executivo têm estado a tomar um conjunto de medidas no sentido de exigir da banca exigir não engajar a banca para fazer parte desse esforço de reanimação da economia. Como sabe, durante dois meses em que prevaleceu o estado de emergência, uma série de empresas reduziram significativamente a sua capacidade de produção por um lado. Por outro lado, o consumo também foi de certo modo afetado porque as remunerações e os rendimentos das famílias e das empresas foram também afetados. Então, há aqui uma, digamos, redução da oferta e da procura agregada que acabou por gerar a necessidade do Executivo criar instrumentos de animação da economia, reanimação, melhor dito. E, nesse ponto de vista, penso que os vários instrumentos estão disponíveis. O Banco Central criou algumas linhas que permitem às empresas trocarem instrumentos financeiros, títulos, por liquidez. Os bancos comerciais são também aqui chamados a afinarem os seus instrumentos de crédito e do que diz respeito ao BPC. Portanto, nós, mais uma vez, referimos aqui à disponibilidade que temos de uma linha do BAD que, apesar de ter muitas exigências do ponto de vista daquilo que são as exigências do ponto de vista do estudo de impacto ambiental e social, mas, de qualquer modo, está disponível e, para aquelas empresas que eventualmente possam apresentar projetos viáveis, há aqui essa disponibilidade que nós gostaríamos de deixar aqui, digamos, para quem nos estiver a ouvir. Exato. Sr. Presidente, no Direto ao Ponto, o economista e comentador Carlos Rosado de Carvalho explicava como estava o maior banco comercial angolano de capitais públicos e que detém o maior prejuízo da história da Banca Angolana, avaliados em mais de 404 mil e 700 milhões de coenzas, mais de mil milhões de dólares, como já quis dizer. Vamos recuperar, digamos, este trabalho do Carlos Rosado de Carvalho quando, no Direto ao Ponto, falava sobre o Estado do BBC. O Estado continua lá a injetar dinheiro e nós não conhecemos o plano, eu sou incapaz de dar uma opinião sobre o plano, porque eu não posso dar uma opinião sobre uma coisa que não existe, mas aquilo parece um poço sem fundo. E o BPC em 2019, no ano passado, registou um prejuízo de 404 mil 732 milhões de coenzas. É o maior prejuízo da história de Angola, pelo menos do que há registro, porque se calhar eu não sei quanto é que custou a Caixa Agrícola, mas este custou 404 mil da CAP. Não sei quanto é que custou, mas o ano passado o BPC, só o ano passado, teve prejuízos de mais de 400 mil milhões de coenzas. Estamos a falar à volta de mais de mil milhões de dólares. E já é o quarto ano. Já começa em 2016. Mas aqui, como dizia, foi destapado, porque o problema, vamos ver lá mais adiante, já existe há muito tempo. Vamos agora perceber porque é que o BPC teve este prejuízo todo. Isso vimos na demonstração dos prejuízos. Dos prejuízos, justamente. Os bancos têm um negócio principal que é comprar e vender dinheiro. Eles têm depósitos, captam recursos e depois aplicam esses recursos nomeadamente em crédito. Eles pelo crédito recebem juros e pelos depósitos pagam juros. Nós chamamos isso de margem financeira. E o BPC, a margem financeira foi negativa. Isto é, os juros que o BPC pagou são superiores aos juros que ele recebeu. Depois, os bancos também têm outros negócios, os cambiais, as prestações de serviços, etc. Que se chama a margem complementar. Pois bem, também na margem complementar o BPC teve prejuízo. Não ganhou dinheiro. O BPC até conseguiu perder dinheiro nos cambiais. Toda a gente ganha dinheiro com cambiais. O BPC conseguiu perder dinheiro com cambiais. E, portanto, tudo somado, o BPC teve um produto bancário, a atividade bancária do BPC deu-lhe um prejuízo de mais de 15 mil milhões de quanzas. E, depois, a isto temos que descontar os custos. É o pessoal, é o fornecimento de bens e serviços e, sobretudo, há aqui uma coisa que são as previsões. A maior parte do balanço do crédito do BPC não vale nada. Aliás, vendeu por 6% do valor. O BPC vendeu a recrédito 900 e tal mil milhões de quanzas de crédito e a recrédito pagou menos de 60 mil milhões de quanzas pelo crédito. E, portanto, tudo somado, o produto bancário que é menos os custos, tivemos o tal prejuízo de mais de 400 mil milhões de quanzas. Como disse, para as pessoas que não percebem números muito grandes em quanzas, estamos a falar de mais de mil milhões de dólares de prejuízo. Uma fotografia negativa. Muito negativa. E vamos ver como é que ficou o BPC depois deste prejuízo todo. Portanto, os bancos têm recursos e têm aplicações. Os recursos dos bancos são o quê? São basicamente depósitos, não é? Que é o... Estão estes tais quase um bilhão e 500 mil milhões de quanzas. Que é o dinheiro que eles têm e que depois fazem as aplicações. mas este prejuízo enorme do BPC fez uma coisa. Fez com que o capital próprio do BPC passasse a ser negativo. Quer isso dizer o seguinte. Se o BPC vendesse tudo, tudo o que tem, se liquidasse o BPC, ficava a dever ainda mais de 82 mil milhões de quanzas. Portanto, as vendas, a venda das aplicações todas não seria suficiente para pagar aos credores e, portanto, ficava com um valor negativo de 82 mil milhões de quanzas. E a atividade do banco principal qual é? É crédito. Tu estás a ver, o BPC tem crédito, os créditos do BPC, agora, depois da limpeza que fizeram, não ultrapassam 41 mil milhões de quanzas. E mais do que isso, o BPC ainda tem aqui nestes outros valores, ainda tem aqui muito lixo. Tem quase 800 mil milhões de quanzas que não foram registados este ano, foram diferidos e que vão ser pagos durante os próximos três anos. Portanto, o prejuízo do BPC ainda era maior dos 400 mil milhões de quanzas. Mas, portanto, esta é a fotografia do BPC e o BPC está em falência. Uma fotografia a cores, Sr. Presidente. Daí a minha primeira pergunta, que era um banco mau. Esta análise foi feita, portanto, a 23 de maio, foi antes da conferência de imprensa que concedeu e do acordo que estabeleceu com a recrédito. Comecemos pela recrédito. Ganhou ou perdeu o BPC com estes negócios do crédito mal parado? Acho que saímos todos a ganhar. No fundo, o BPC é o banco público, a recrédito é uma instituição pública e aquilo que eventualmente não poder ser, neste momento, resolvido ao nível do BPC vai ser, com certeza, resolvido ao nível da recrédito. Ou seja, o banco ao ter repassado o crédito para recrédito a um arcado de 6%. É recrédito que vai cobrar agora o que o senhor não cobrou, O arcado de 94% recebeu apenas 6% do seu valor nominal. Acabou, no fundo, por cumprir com uma exigência regulamentar, uma exigência legislativa. Portanto, o decreto executivo que regula a forma como a recrédito deve comprar o crédito às instituições financeiras define que deve sê-lo pelo justo valor. E como o banco tinha sido objeto da avaliação da qualidade dos ativos feita por uma instituição independente que avaliou a carteira de crédito do banco como tendo um justo valor de 6%, considerando as garantias, as moras, enfim, todos os aspectos associados a isso e também a perda esperada porque até aí o que acontecia é que a carteira de crédito normalmente era avaliada pela perda incorrida. As provisões eram calculadas com base na perda incorrida. Mudou-se o critério e passou a ser com base na perda esperada e essa perda esperada determinou exatamente esse nível. Portanto, o crédito que foi para recrédito vai, digamos, levar a que as necessidades de capitalização que não foram cumpridas pelo saneamento da carteira de crédito venham por via do capital social. Se eventualmente a recrédito tivesse adquirido o crédito do BPC pelo valor nominal, o que iria acontecer é que as nossas necessidades de capitalização seriam menores. No fundo, os títulos que a recrédito possuía na sua carteira destinados à compra da carteira de crédito e que não foram utilizados por força deste mecanismo vão ser entregues ao IGAP para o IGAP fazer essa participação no capital social. Mas se o BPC tivesse vendido tudo ainda ficava a dever? Se tivesse vendido tudo a recrédito? Tudo que tem os seus ativos? Não só a recrédito, mas se tivesse vendido todos os seus ativos ainda ficava a dever? Ficava com saldo negativo? Em princípio, pelo valor nominal e de acordo com a situação em 31 de dezembro que foi referida aqui pelo Carlos Rosado, sim, porque os fundos próprios são negativos. Quando uma instituição, uma empresa tem fundos próprios negativos, significa que se vender todos os seus ativos não consegue obter recursos suficientes para cobrir as suas responsabilidades e daí a necessidade de capitalização. Portanto, em princípio, para terminar de responder à questão que colocou, eu penso que neste processo de repasse da carteira de crédito para a recrédito não houve prejuízos para o Estado, é isso que interessa aqui referir, na medida em que a possibilidade do Estado reaver esses montantes emprestados às empresas continua patente, ou seja, a recrédito tem mesmo essa obrigação, tem essa missão de desenvolver todos os esforços no sentido de recuperar esse crédito. Por isso, entendo e disse que ninguém saiu a perder. Do ponto de vista do BPC, como já referi também, houve, de facto, com esse processo o saneamento dos seus ativos, a criação de condições para passarmos a ter ativos de melhor qualidade, ativos mais facilmente negociáveis no mercado que nos permitem exatamente desenvolver o processo de recuperação do banco. Sr. Presidente, temos muito pouco tempo, de qualquer modo, perguntas telegráficas com respostas objetivas, pensões da reforma. Portanto, nós temos estado a desenvolver um conjunto de ações no sentido de melhorar este tema. Está a falar, digamos, do tema relacionado com o pagamento da reforma dos pensionistas. Exatamente. Exatamente. Portanto, o banco paga pensões aos pensionistas do Instituto Nacional de Segurança Social, da Caixa de Segurança das Forças Armadas e do Ministério do Interior. E o pagamento dessas pensões é feito com recursos dessas instituições. E o banco tem estado a cumprir rigorosamente aquilo que são as suas responsabilidades a esse nível. Assistimos a um pequeno atraso no pagamento das pensões referentes ao mês de maio, mas que se deveram a razões técnicas que foram prontamente ultrapassadas. do seu gabinete ouve-se o barulho desses pensionistas? Sim. Portanto, nós tivemos a oportunidade de interagir com o Instituto Nacional de Segurança Social e penso que a questão ficou absolutamente tranquilizada e os pensionistas que questionaram quer o banco que era o Instituto foram informados exatamente do dia em que as pensões iriam ser processadas e nesse dia as pensões foram processadas. Portanto, nós temos normalmente processado as pensões de reforma do Instituto mais cedo do que a dos outros reformados. Exatamente para não coincidir todas no mesmo momento. Infelizmente, nos últimos meses o Estado também antecipou o pagamento dos salários dos funcionários públicos. Então, isso criou aí alguma dificuldade porque há uma sobreposição e os nossos sistemas como é evidente foram forçados a, num curto espaço de tempo processar todas essas operações. Reforma antecipada dos funcionários do BPC? Portanto, o processo de reformas antecipadas integra o conjunto de soluções que nós temos para o redimensionamento da estrutura do banco, da estrutura da rede comercial, da estrutura central, enfim, de forma a tornarmos esse banco rentável, viável e sustentável no médio e longo prazo, há aqui um conjunto de ações que têm que ser desenvolvidas nomeadamente sobre os recursos humanos. O banco tem uma estrutura de capital humano empolada e por isso nós o que estamos a pensar a este nível é de facto anteciparmos algumas reformas. Portanto, convidarmos os trabalhadores que estão há dois, três anos da idade de reforma para que eles adiram exatamente a este processo de reformas antecipadas de forma a que possamos então iniciar o processo de redimensionamento do capital humano. Com as reformas antecipadas os trabalhadores continuarão a beneficiar dos seus salários, o banco continuará a pagar os seus salários, continuará a pagar os subsídios devidos à segurança social e naturalmente o imposto sobre rendimento de trabalho. O que é aqui de novo é que os custos indiretos da detenção desse capital humano que seria dispensável deixam de existir. Como sabe, há um conjunto de custos indiretos pelo facto de nós termos trabalhadores todos os dias nas instituições. Portanto, com o processo de redimensionamento da rede das agências naturalmente há aqui espaço também para o redimensionamento do capital humano que será feito prioritariamente pelo canal que eu referi. Quem controla a sua gestão? Faço essa pergunta porque não vejo administradores não-executivos no Conselho de Administração. Digamos que os administradores não-executivos são uma componente do processo de governação das instituições financeiras bancárias mas não o único mecanismo de controle. Em primeiro lugar o banco tem o Conselho Fiscal e em segundo lugar tem o regulador neste momento com a entrada do IGAP no capital social do banco estamos também e com a aprovação do plano de recapitalização estamos a equacionar já e vai acontecer nos próximos dias a assinatura de um contrato de programa com o IGAP um contrato de programa que vai definir os grandes objetivos do plano que nós devemos levar a cabo e baseado nisso vamos passar a ter mais um instrumento de controle de qualquer modo também dizer aos clientes do banco sobretudo que na última Assembleia de Acionistas foi levantada a questão de entendermos ter chegado o momento de se recompor o modelo de governação do banco portanto foi uma situação que na altura se decidiu para tornar digamos assim a gestão mais ágil ter uma administração compacta com 5 administradores isto tem custado o esforço de todos nós e por isso também estamos interessados em que rapidamente os acionistas mas haverá também uma revisão na estrutura acionista haverá uma revisão de cotas na estrutura acionista do banco o tesouro manter-se-á com 70% não, não com a entrada do IGAP haverá uma revisão com a entrada do IGAP a estrutura acionista do banco vai naturalmente sofrer uma ligeira alteração o Ministério das Finanças vai passar para 53.3% de 70% para 53% sim, sim o IGAP passará para 37.3% e os acionistas minoritários vão também reduzir a sua participação uma vez que eles não irão acompanhar este esforço de capitalização Sr. Presidente trabalha com familiares diretos não nunca nomeou ninguém no banco graças a Deus não tenho esse conflito de interesses mas descubra que isso é um banco de famílias temos alguns casos temos alguns casos e de facto é uma situação que eu pessoalmente considero atípica porque normalmente os bancos procuram sempre a cautelar no sentido de familiares mais diretos e próximos não trabalharem na mesma instituição e principalmente em áreas afins portanto o que nós estamos a este respeito a tentar fazer é mitigar os riscos da existência de conflito de interesses há um conjunto de políticas que já aprovamos nomeadamente políticas para conflito de interesses estamos agora também a trabalhar com os colaboradores no sentido de irmos paulatinamente corrigindo essas insuficiências que existem no sistema de controle interno e da ética e dos valores morais que devem presidir digamos assim a cultura de um trabalhador bancário o que é que está a fazer neste momento a seguradora do BPC a seguradora do BPC tem estado a funcionar devo dizer que os acionistas aprovaram também um plano que nós apresentamos para a otimização de todas as participações e patrimônio não corre que o banco o BPC detém e relativamente a seguradora o que está previsto é efetivamente uma digamos um desinvestimento nessa instituição por parte do BPC na verdade o BPC não vai mais investir recursos em nenhuma das suas participadas e o que pensamos é ou alienar totalmente aquelas que se revelarem com condições para o efeito alienar parcialmente aquelas que também tenham essas condições ou ainda vender a participação digamos assim do banco no fundo o objetivo principal é criar condições para que essas participações boas isso é que é falar o que é que fazes aqui fui eu que o chamei nós precisamos de ti mas sempre que ativas os diagramas do airman tornas as coisas piores lembra-te silicon city já tem um herói e ele é completamente mega eu fiz a geneira e depois culpei os bancos que consideram muito crédito acabaram depois por receber muito patrimônio imobiliário em dação ao crédito e recentemente o Banco Nacional de Angola deu por um esforço de capital a ser feito pelo banco e aquelas que não tiverem essas condições vão ser liquidadas o patrimônio do BBC também está muito desarrumado o patrimônio não corre ou seja aquele que não concorre para a missão do banco sabe que a maior parte dos bancos o BBC não fugiu essa regra os bancos que consideram muito crédito acabaram depois por receber muito patrimônio imobiliário em dação ao crédito e recentemente o Banco Nacional de Angola deu um prazo aos bancos que têm patrimônio nessas condições de se fazerem dele e o BBC está a criar condições no fundo através da imobiliária que tem também no conjunto das suas participadas para que ela lhe dê esse processo de alienação de todo o patrimônio não corre do banco que vai depois culminar também com a alienação do próprio patrimônio da imobiliária que nós pensamos liquidar a prazo O BPC é ou não patrocinador do progresso do Samizanga? O BPC não O BPC não é patrocinador de ninguém nós neste momento e enquanto não conseguirmos criar condições de viabilização da instituição as nossas ações de utilização de recursos de todos nós dos recursos que nos são colocados à disposição pelo Estado são tratados com a parcimónia desejada e nem sequer o crédito é aprovado sem obedecer a requisitos profundos em comitê de crédito e o comitê de crédito é integrado não só pelos membros do Conselho de Administração mas também por um conjunto de diretores os diretores das chamadas áreas de risco e não temos dado nenhum tipo de patrocínios nem sequer patrocínios mais enfim de menor expressão E quando é que o BPC vai voltar ao seu edifício? As obras nunca mais acabam? Provavelmente dentro de dois, três anos Não falta dinheiro? Como? Não falta dinheiro para acabar a obra? Em princípio o edifício sede é mais um dos investimentos que tem estado condicionado pela situação financeira do banco e nós estamos neste momento a tratar com o empreiteiro para encontrarmos aqui soluções que É angolano? Não, o empreiteiro é uma empresa chinesa que no início do processo de reabilitação do edifício trouxe o financiamento para esse efeito mas o financiamento revelou-se insuficiente porque o orçamento inicial não atendeu às expectativas mínimas exigidas pelas necessidades de ter um edifício suficientemente funcional então nós neste momento estamos a encontrar fontes viabilidades financeiras porque o banco também não pretende num curto espaço de tempo desfazer-se de muitos recursos financeiros dada a máxima de que os bancos ganham dinheiro com dinheiro então quanto menos dinheiro nós despendermos ao mesmo tempo para concluir as obras do edifício de sede melhor o que vamos fazer é tentar encontrar fontes de financiamento para ir concluindo as obras do edifício de sede que não estão paradas Claro nós vamos ficar por aqui senhor presidente temos de ganhar dinheiro dinheiro justo temos valores comerciais para corresponder à expectativa de quem naturalmente também acompanhou o nosso programa nossa entrevista os nossos agradecimentos muito boa noite foi um prazer não veio fazer apresentar digamos contas está a fazer um ano mas tão somente explicar a opinião pública o estado do banco que lidera Nós também gostaríamos de agradecer esta oportunidade e deixar aqui o nosso compromisso de trabalhar seriamente no resgate e na melhoria do banco Obrigado Muito obrigado Boa noite aqui termina a entrevista especial com o presidente do conselho de administração do BPC Banco de Poupança e Crédito o maior banco comercial de capitais públicos Muito boa noite Oxalá tenha correspondido a sua expectativa Boa noite Fiquem em casa Música 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 Legenda Adriana Zanotto